Vai, Cauã. Tu não vai matar esse cara não, cara. Eu vou obterar ele. Boa, boa. Aí, Bruno, vai. Boa, boa. Vai nascer dois aí, tá? Aham. Eu acho que não... Eu acho que não nasceu foi nenhum. Cadê os caras, velho? Não vai nascer aqui não. É, Cauã. Cadê? Ih... Nasceu, Bruno? É o cara ali. Ah, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Tom. Tom, matei, 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 matei no machado, matei no machado. Ai, ai, esse aqui é o DSGT, tá? O quê? Você não matou? Matei, 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 matei. Não subiu aquilo aqui não. Olha aquilo aí. Só apareceu subindo, sumindo do mapa. Ah, tá. Vamos lá, vamos dar uma tretadinha com ele aqui. Vou tentar não me matar, mano, jogando com esse moleque aqui. Eita, eita. Eita. Teco, 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 teco. Tem uma puta aqui pra me encontrar aí pra vocês. Opa, já foi de novo, hein? 2x0. Agora subiu aqui, hein? Ah, tá. 2x0 aqui, Jaca, ó. Vai ser sem choro, mano. Vai ser sem choro, mano. Família, vamos deixando o like aí pra fortalecer. Beleza? Beleza? Peço a vocês que deixem seus likes. Nos ajudem a estar compartilhando pra que dê mais relevância aí. Nosso vídeo no YouTube, ok? Vamos que vamos. Mais um DSGT aqui pra... Pra nossa série, galera. Tá difícil a gente pegar eles aí. Beleza? Provavelmente quando vocês tiverem... Opa, já foi de novo lá. 3x0. Provavelmente quando você assistir esse vídeo, essa conta já vai estar com o nosso parceiro JokerKiller, beleza, galera? Então vamos que vamos, família. Fortalece aí. Errei. Ah, se matou. Se matou na hora. Olha lá, olha lá, olha lá. Toma, toma. Opa! 4x0, hein? 4x0. Sem se matar. Hahaha. Porra, tem um helicóptero aqui, mano. Que porra é essa? Ah, é o irritante, mano. É o irritante. Olha o outro lá, mandando mensagem. Ai, ai. Que porra é esse mesmo. Muito bem, mano. Eu fui nessa, hein? Ah, eu fui nessa, hein? Ah, eu fui nessa, hein? Ah, ah, hein? Ah, tomei aqui mano, tomei para esse moleque aí velho, eu vou buscar minha aqui, eu vou buscar minha aqui outro empate com esse moleque aí mano O moleque, o moleque está oculto velho Está vindo aqui na motinha, nossa quase que eu mato mano O resto, o resto está se matando, igual desrespeita, quase que eu tomo aqui ó, o moleque está no oculto Está para ali ó, eu tiro o véu dali ó, está para lá Porra, cadê o moleque velho Esperar ele voltar aqui né Cadê o cara mano Ah não mano, esperar esse moleque voltar velho Alguns momentos depois Fica se matando e escondendo Olha lá Tem um cara oculto ali a pé dele Ele está muito longe, não vai dar de eu pegar daqui não Ele está muito longe velho Tenho que empatar com esse moleque mano Ele não vai sair positivo daqui não Que nojira esses caras que ficam se escondendo Olha ele está muito longe velho Não vou acertar Vem Vem filhão, vem Toma, toma Pegou, pegou, peguei, peguei, peguei minha kill Cara é filho da puta esquizoca O cara não está nem contrário de nada Peguei minha kill galera, então é isso aí, espero que vocês tenham gostado Valeu, falou E fui galera E aí E aí E aí E aí